Os boneco original do balaio, só tranqueira e hada, DJ Wagner, o próprio original. A galera que apresenta aí, o Grupo GLN, Grupo Loucas Noites, previsão personalizada pelo DJ Wagner, expressão Miguel Guilherme Guilherme, e o Filipina por aí, o Pinter, um abraço Diego, vereador aí, nosso amigo Simbron também, Juicy Brown. E o Pinguim, o homem que não deu conta de aprender a ir dar uma ao Carioca, tem que ir com o baú, hein? Não dá conta da verdura, amigão. Não tem ninguém pra amarrar a carga do antigo, rouba o baú, que é só eu botar o cadeado e fechar a porta. Não aguenta a verdura, não adianta, amigão, o negócio do senhor é baú, viu? Autorizada, dê-me seu Carioca. O Santos do Mundo Paraná. Viu, Gabriel, o homem da cerveja G3 aí, o espalhado também, hein? O homem da fute salgadinho e sucrilhos, viu? O homem do Maruim, migão. Será que é 4 e 20? Nada. O UB do Maruim Pitura, viu? E o Maduro, que tá por aí? O homem que perdeu a carreta. Será que ia sair lá da Giovanela? Chegou no posto, tava só no cavalinho. Vai, cadê a carreta, meu Deus do céu? Segundo, Maduro. Por isso que ele falou que o camarim já perde bastante média, hein? Pô, esse clube não tá bom de média demais, pô. Olha lá, cadê a carreta. Ó, dá-se o Cândido aí, a Natália, hein? Galera da Super Truck, migão. O é porte da festa também aí, oficial, hein? Segura, Cândido. O homem soltou uma bombônica no meio do tijolo, viu? O Olaria. Dessa massa aqui, eles não têm, viu? Toda vez que a galera vem com tosse de leite, lembra dele, viu? O cara com o homem. O Aziz tem mais um então aí, vai vendo. Aí, é o CDzão que chegou. Mais um CD dedicado à rapaziada que percorre na 2B2. Olha essa faixa exclusiva para a galera de Belo Horizonte, hein? A galera de Belo Horizonte, agrupamento Anjos da Madrugá. Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil. Alô, Frank. Um abraço, Frank. Ele tá de 0,2. DJ Wagner. Aí é bruto. Um abraço corto aí, unidade 36, amigão. Um abraço corto aí, unidade 36, amigão. Um abraço marculino, então aí, um marculino, unidade 70. Um abraço. Um abraço, nosso amigo Fragolo, tá por aí, unidade 34. Um abraço, nosso amigo Mosquito, né? Que feitou com a unidade 26. Segura, Mosquito. Um abraço, nosso amigo Polaco, né? Unidade 88. Segura, Polaco. DJ Wagner. Rota 262. É nosso amigo Favelado, tá por aí, unidade 09. Segura, Favelado. Tem um gordo e também tem um gordinho, né? Alô, gordinho com a unidade 55, hein? É a galera pisando dentro da boba, pisando nas unidades, que não tem preguiça, hein? Vamos entregar as mercadorias, amigão. Se não, a boca fica escura. É a galera que nunca tomou uma pila, tá por aí, vai ver. Alô, Belo Horizonte, alô, Minas Gerais, alô, Brasil. Brasil! Vem, ô, Belo Horizonte, alô, Brasil. Vem, ô, mais um. DJ Wagner, o próprio original. É o Cidizão aí, Festival do Pinhal. Cidizão pra galera curtir aí e divertir com as lorotas, viu? É nóis aqui no estúdio com a Fia dos Beats. E o Gabriel, nós fui fazer o Cidizão aqui. Aí o Gabriel falou bem assim, hein? Se liga a caixa, os vizinhos ficam loucos. Hum, fala baixo. Segura, Gabriel. Está lá do Pagorá, Minigão. Galera, também na mecânica do Padre Marcelo, hein? Autorizada, Padre Marcelo. E a galera da equipe peça está por aí. É o Rafa e a Laura, hein? Baca, suspensões também aí. Tudo, Baca. E o João está por aí, galera do Rio de Taz aí. 009, Inigão. O próprio original. Não tem nada que botar o Q&A do Gaspazinho na mula. Eu que xéu cá, tá por aí, xéu cá. Vai, 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 vai. O Brasil, é isso, o Luguinza da Vez. O homem do Jumeirinho, Miguel. O MacFraft também aí, o Polusha. Vai, seja bem-vindo a mais uma produção, Miguel. É mais que no Estúdio Quatro Pinhos. Estúdio Quatro Pinhos, então, aí. Vai ver. O Alto Pinheiro. Que é na época da safra do Pinhão. E é do Toquetim do Paraná, Miguel. Ele tá sofrendo com fria, nós aqui, viu? Só no primeiro dia, com a nota de ouro. Aí, quando o Pagonado for do Toquetim, já tá lá, bem assim, no Estúdio, hein? Nós chequemos coisa diferente. Segura mais oito, hein, Miguel. DJ Wagner, o próprio original. Aí, mais um super Cerezão que a galera curtiu. Mais um Cerezão que a galera está curtindo os seus cargueiros. Projetado e fabricado no restaurante Fazendinha, Miguel. Oitava região do estado do Toquetim, né? DJ Wagner, o próprio original por aqui. Personalizando o Cerezão dedicado a toda a galera que acelera os seus cargueiros. Galera que põe pressão por todo esse líder pelo Brasil, Miguel. Galera que acelera e não tem preguiça e fala assim. Que cê tem maluco, DJ. Eu só tenho que agradecer a toda essa galera, né? Que vai levando o Cerezão do DJ Wagner. Espanhando talento por todo esse líder pelo Brasil. Obrigado, galera. É a galera que acelera, bota pressão em busca de mais um compromisso. Então fica assim. Feliz 2001. É nóis aí, menino. Tem um CD, é claro, né? Vai implementar mais a noitada do povo. É mais um CDzão dedicado aí, galera, dos horários, Miguel. Povo da Apertura, galera de Anápolis, né? Abraço a Ananias aí, nosso amigo Marrone. Vai vendo. E o nosso amigo Juca Bala. O homem que tomou água de lindóia já roubou um motorista pra andar junto com ele, hein? É água cor de rosa, amigão. Ai, como eu sofro. E o próprio original tá por aqui, hein? Se apareceu, tem gosto de leite. Ó, graças a nós, amigo Gelé, hein? A Gelé trouxe um midim pra YouTube, é a área, amigão. Essa não é as balas prontas aí do Gelé. Você tá doido? Não sabia se tais de um DJ ou as balas, hein? Vai vendo. É mais um CDzão aí, dedicado a galera dos horários, migão. Enquanto isso, vem mais um pra galera. É o Super CDzão de Madira e Tuba, Paraná, amigão. Vai vendo. O próprio original. Agradecer a todos os colaboradores aí. O povo de bombeiro, a polícia militar, eu vim presente com a gente ali, legal. Tem um QRM ali, graças a Deus. Pois soube de novo, hein? Eu já tô agulhado, eu quero ir aí já. Eita, assim, dedicado em um meio carvalho, hein? Da família JJJ, migão. Segura um no meio carvalho. Quem põe o merença aí, viu? E o Gui Batavos tá por aí, Júlio Gui Batavos. Jorginho Pereira também aí. E o Wesley. Brasil Pots Truk, hein? É o Cado aí, Wesley. E o Júlio César, hein? É o rei das marchas, vai vendo. Mais um exclusivo aí. Segundo o Matheus Salles. Segundo o Tiagão. A senhora é da Madeira aí, o Tiagão aí. O Beca aí, o Danilo aí. Cerezão, Bandido e Tuba, Paraná. Aí, o Pagorado, manda um abraço em seus cristalantes. O Gabriel, Maria Luiz, hein? E a Crisal, Priscila, então. Vai ver. Obrigado, André. Tá por aí, Segundo André. Olha o DJ que tá no Paraná, viu? E aí, OFIGO. E aí, OFIGO. E aí, OFIGO.